Bom dia, bom dia pessoal. E que bom horário. 5h47, Johan Vlogs na área. Vou fazer um vlog aí do meu dia, né? Meu dia de trabalho. Rapaziada, eu dormi muito pouco. Eu fui dormir quase duas da manhã, né? Entre editar vídeo. Meu Deus do céu. Tô com muito sono. Muito. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou preparar uma madeira de Eva. Eva, pra quem não sabe, é minha filha, né? Tá aqui as coisinhas dela. Vou preparar. Vou dar pra ela. Depois eu quero subir lá no terraço. Quero dar uma ajeitada aí nas aves. Beleza? Então, vamos lá. Bom galera, já botei aqui a mistura, né? Já botei pra amornar também a água. Colocar aqui. É a medida de uma mamadeira, né? Tem aqui a mamadeira dela. Eu encho d'água. E basicamente, a primeira coisa que quando eu acordo, é fazer essa mamadeira aqui. Aqui, ó. Coisa boa aqui, ó. Chega tá cremoso. Top. Agora é levar a mamadeira pra pequenininha, né? Meu pai já chegou. Tem que botar um portão mais ele. Em cima do carro, né? E vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Ó. Dei, cê. Ó, rapaziada. Trocar aqui os pisantes. Aqui é um salão que a gente tem, onde a gente guarda nossas bagunças, né? Aí tem um monte de mercadoria aqui, das lojas que meus pais já tiveram, né? E essa parte aqui, fica onde fica a parte da esquadria, né? De alumínio. Onde a gente produz os portões, né? Aqui maquinário, né? Tudo direitinho aqui, ó. Isso aqui é aquelas porteolas. Não tá pronta ainda 100% não. Não é só aquelas portinhas que o pessoal utiliza pra botar na entradazinha da caixa d'água, né? Fica lá em cima. Ó quem tá aqui, ó. Que eu deixei aqui sozinho. Musca branca. Musca branca tá por carro. E é isso aí. Vou ajudar o coroa a colocar esse portão aí no carro. Carregar ele, né? Pra depois fazer a instalação. Vou fazer aqui a merenda do vaqueiro, né? Do vaqueiro trabalhador. Pãozinho, ó. Requeijão, manteiga, né? Fazer aquele pão com manteiga, botar um cafezinho. E levar pro caminho. Pra nós ir bater naquele rango. Já clareou bem, viu? Já clareou bem. Não, não para o lixo. Sai lá em cima. Brusque. Daqui a pouco eu dou uma subida lá pra vocês verem. Galera, já preparei meus pãos com manteiga e requeijão, né? O café tá ali. Peguei uma laranja aqui. Eu acho que a furacão tá vindo, viu, mãe? A furacão tá vindo. Vou cortar aqui que eu vou dar uma laranjinha aqui pros bichos. Né? Não, um pedaço de laranja é bom. Olha quem já chegou aqui, pessoal. O que é isso aí que você tá na mão? Não. Tu não era pra tá dormindo, não? Não. Não? Tem certeza? Tem certeza. Tem certeza, né? Cadê esse jacaré? Mostra aí o que ele faz, esse jacarezinho. Mostra aí o jacaré. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que ele faz? Puxa aí pra galera. Puxa aí, mano. Só... Como é? Puxa. Tem que segurar o jacaré. Puxa. Vá. Puxa. Deixa eu subir que eu tô aqui com as coisas do passarinho. Né? O bruxo que já tá aqui. Tô com a ração cheia de boço. Ô. O boço cheio de ração também. Uh, rapaz. Que solzão lindo tá aqui hoje, mano. É uma pena que eu vou ter que viajar logo cedo. Senão eu ia botar os bichão pra tomar banho de sol. Nova contratação do canal tá aqui. Esse bicho aqui, pessoal, é uma máquina. Uma máquina, uma máquina. Deixa eu ajeitar aqui, viu? Tá aqui, pessoal. Já coloquei uma laranjazinha. Quieto. O bichão tá aqui. Olha aí, ó. Isso aí é uma máquina, viu, pessoal? Uma máquina, uma máquina, uma máquina. E já vem mostrando o seu valor, viu? Já começou a cantar bem na minha mão, né? Domingo eu levei ele pra um treino. Deu 136 cantos. 136 cantos em 15 minutos. Foi a primeira vez que um passarinho na minha mão passa do 100, né? E canta logo 136. E aí, esse domingo agora, tem uma roda, né? E tô querendo levar ele. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a história desse passarinho. Beleza? Vou continuar aqui, senão eu vou me atrasar. Aí, rapaziada. Carro carregado. Agora aí, Paracaju. Fazer a instalação do bichão aí, viu? Aí, galera. Essa aí é uma das obras que a gente vai fazer a instalação aí do portão, né? Aí, vamos fazer a remoção aí. Dessas paletas aí. Depois vamos fazer a instalação aí. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Pessoal, o portão parcialmente colocado. Falando aqui no vídeo. Vou pegar lá. Tá quase. Aqui foi pousar pra... É, você que ganha dinheiro. É, hein? Tá, gente. Bora. Legal. Boa. Aí, Andrade. Oxi. O portão é instalado com sucesso. Agora vamos seguir pra outra obra. Beleza? Aí, ó. Tá aí o restado do trabalho aí, ó. Vamos pra outra agora. E aí, ó. E aí, ó. Porque foram lá. Então vai lá. Obrigado.